Flores! Flores caseiras! Pôneis? Flores? Algum pônei? Flores caseiras? Flores? Alguém? Tadinha, Dadália. Agora que os pôneis terrestres têm magia, ninguém mais compra as flores dela. Flores especiais, que não se encontram em outro lugar. Perfeitas pra uma ocasião especial. Tá difícil de ver isso, eu não tô mais aguentando. Deve ter algum jeito de ajudá-la. Oi, Dália! Oi, Sunny. Desculpa, eu ainda tô aprendendo toda essa coisa de alicórnio. Tudo bem, não aconteceu nada. Posso ajudar em alguma coisa? Tá na hora de você usar magia pra crescer suas flores. Magia? Ah, não. Eu não tenho nenhuma magia. É claro que tem! Todo pônei tem algum tipo de magia. Olha. Não adianta, Sunny. É isso. Meu negócio de flores acabou. Não pense assim, Dália. Você só tem que acreditar em si mesma, sentir a magia interior e pensar em alguma coisa que te faça feliz. Hum... Na verdade, eu amo uma flor bem grande e linda. Uau! Eu sabia que ia conseguir. Tenta de novo. Tenta de novo. Uau! Eu tenho magia! Uau! Ah! Achau! O que eu vi? Você tá abatida e tudo está pior Mas não é para desistir Já não errei demais Achava ter magia Mas nem sinto a farsa em si Sinto sempre alguém olhar direto para mim A gente joga assim Sussurram e apontam enfim Você dei o melhor de si A solução virá no fim Porque a Tim seu brilho é assim E vai te resgatar enfim Mas eu prefiro me esconder Porque a Tim vão me perceber E agora, notícias de Maritime Bay Onde a Rininche está correndo solta Vamos ao vivo com a Dezo que está por lá Dezo? Obrigada, Skye Como pode ver, esse surto de Rininche Está causando muitos problemas a todos os pobres A Tim nunca foi tão ruim a Tim Assim antes Se a Dylia não tivesse crescido essas a Tim Flores gigantescas, nada disso teria acontecido Está claro que o caos mágico de um pônei Deixa o Maritime Bay em isolamento Ou devo dizer, espirramento É com você, Skye Atchim Essa não Eu acabei piorando tudo Atchim Eu sei lá, eu até que gosto de espirrar É tipo uma surpresinha nasal Atchim Viu? Do nada Tenho que consertar isso Ah, você de dovudão Jezão causou bastante Atchim Olha, Min Desculpa, Dália Eu só estava tentando Atchim 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 Você acha mesmo? Ah, claro E não se esqueçam, Pipifans Que vocês podem ter o seu próprio colar estiloso Na melhor floricultura de Maritime Bay O carrinho de flores da Dália Até mais Muah Eu adoro um final feliz Tchau Tchau